É, quer ver outra coisa perigosa? Operador da ANAC, tipo, sim, atenção, ah, o avião de Brasília, ah, o senhor está, sim, o senhor pousa em Brasília, está autorizado, pode pousar, ok, aí, né, menina, eu falei pra ela que eu queria minha unha francesinha, né, que ela tava toda, peraí, mas já não tinha uma aeronave pousada em Brasília, aquela outra? Ai, meu Deus do céu, alô, não pousa, ai, morreram, gente, colidiu, que pena, que coisa, que que cês tão, que que cês tão me olhando assim? Gente, peraí, eu não posso cometer um erro, um dia, é isso? Eu esqueci que já tinha outra aeronave, bateu, é uma profissão de risco? Ah, rapaz, não ia dar certo, não, não é, é complicado, é complicado, é muito difícil, tem tempo da responsabilidade de ir, é?